Caralho velho, ele tem uma técnica Caralho, você é militar mesmo a combate Mano, eu achei que você não ia conseguir apertar Porque você fez o primeiro Filho da p... É Eu vou escolher alguém pra me ajudar a fazer uma mágica aqui Que vai ser uma mágica totalmente diferente Que vai ser uma mágica que Alguém vai me amarrar Tem alguém que sabe dar nó aqui? Alguma pessoa? Você sabe dar nó? Você é bom de nó? Você é caminhoneiro? O que é? Militar? Vamos ver outro então É Opa É Tá bom, vamos com você então Vem aqui, vem aqui Palmas pra ele que vai vir aqui me ajudar Beleza, mano? Como você chama mesmo? Eric, Eric Olha essa corda Eric, vê se tem uma coisa demais nessa corda Se é uma corda normal, comum Normal? Comum Comum? Nada demais nela? Nenhum buraco? Nada? Normal mesmo? Acho que eu peguei errado Mentira, essa mesmo que a gente vai usar É Henrique, né? Eric Eric, boa memória Eric, boa memória Eric, é o seguinte Uma corda normal Guarda essa corda com você No seu bolso Pode guardar ela com você Que a gente vai fazer o seguinte, Eric Eu vou deixar você me amarrar Deixa eu mostrar aqui a corda O que a gente vai fazer Que é uma mágica Que é igual aquele filme Não sei se você já assistiu 50 tons de cinza Não, você quer ser o Christian Grey ou Anastácia? Tem que escolher Ou Christian Grey ou Anastácia Eric Você vai ser o Eric mesmo É que ninguém quer ser Anastácia também É péssima velha, né? A não ser o Benedito Que ia gostar muito De ficar com a Anastácia Ia falar Anastácia, faz molho de chuva Esse é um amor incrível Mas tá bom, Eric Guarda essa corda com você Pode guardar ela com você Que agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar você escolher uma carta Você conhece as cartas do baralho, Eric Vem mais pra cá, por favor Pra ficar na câmera aqui também Eu tenho aqui um baralho Certo, Eric Com todas as cartas Misturadas Embaralhadas Você quer embaralhar, misturar? Que bom, assim, dá certa mágica Não, brincadeira Pode embaralhar, mistura, Eric Por favor, pode embaralhar Só não tira da ordem, por favor A gente vai Mentira Pode embaralhar, mistura Bem embaralhado Tá bom, pode deixar ali Porque a gente vai usar isso aqui só É Não, mentira Mentira Na verdade, pode pegar aquele baralho Pode pegar Que você vai tentar fazer uma coisa junto comigo Eu vou fazer depois Mas você tenta fazer É bem simples, é fácil, tá? Segura assim Pra frente o baralho Vou tentar fazer Vou fazer depois que você tenta fazer É fácil Um Dois Três Isso Vou fazer de novo Porque você não entendeu Vou fazer devagar Pra você entender, vai Vamos lá, Eric Faço um Dois Tá difícil? Depois eu ensino melhor Porque é difícil essa Eric Você embaralhou Você misturou Certo? Você Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou passar o dedo Você manda eu parar Quando você quiser, beleza? Quando eu passar o dedo Você toma remédio, Eric? Deixa eu passar o dedo Aí você fala Para, beleza? Você é engraçadinho, né, Eric? Você quer foder a mágica, né? Filha da puta Vem aqui, ó Arrombado É É que você é meio baixinho Dá muita moral com o militar Não, nada contra Você tá armado? Então, dá Não, fica assim Epa Tá, vamos lá É Vamos, não, pelo amor de Deus Eric, vamos lá Vou passar o dedo Você mandou pra lá Quando você quiser, beleza? Vamos lá E não manda, né, Eric? Olha a corporação Que felicidade que ele está lá Ó os militares Tudo feliz com a sua reação É, o Eric Não, vou fazer o seguinte Vai Eu vou passar Aqui o dedo Você mandou pra lá Quando você quiser uma carta, beleza? Quando você quiser, você mandou pra lá É, quer fazer o show, né, Eric? Aqui? Quer uma mais, uma menos? Tem certeza? Pega a carta Não deixa eu ver, por favor Não deixa eu ver Mostra a sua carta pra todo mundo Por favor Mostra pra todo mundo Não deixa eu ver a sua carta Viram a carta? Vocês estão aí ainda? Ah, tá bom Eric, agora eu vou fazer o seguinte Pra que eu não tenha duas cartas Iguais a sua, Eric Faz uma assinatura bem grande Na frente da sua carta Na parte da frente Sem piadinha É mais fazer mesmo, tá bom? Não vai fuder a mágica Isso, só faz aqui na frente Isso, arrombado Isso, solta Eu também gosto muito de você Militar, somos amigos É Se não tomar um tiro na rua Vai ser perigoso É Sabe como eu guardo a caneta, Eric? Assim Quer que faça nessa bunda? Não? Tá bom É É Obrigado Agora eu vou fazer o seguinte, Eric Põe a sua carta na outra mão lá assim Pra eu não ver a sua carta Mostrando pra todo mundo Que ela tá assinada Agora Esse baralho Nessa mão aqui, Eric Nessa mão Certo? Eric Você vai pegar a sua carta Colocar ela no meio do baralho E embaralhar Misturar O baralho tá na mão do Eric É impossível eu saber onde ele vai colocar Ou manipular o baralho Você pode colocar já Põe no meio Pode embaralhar Mistura Assim É impossível eu manipular E saber onde tá a carta do Eric Ou seja O baralho vai ficar com você agora Eu não vou mais relar no baralho E eu vou deixar você me amarrar Beleza? Perfeito? No meio do baralho Eric Tem como eu saber aonde tá a sua carta? Não tem? Eu acho que tem, Eric Sou mágico, caralho Você acha mesmo que eu ia vir aqui E nem ia levantar a sua carta? Mano, se eu faço isso Os mágicos tão vendo Eu apanho na rua Como você faz essa mágica Que não sabe? Claro que eu sei, Eric Mas eu vou te mostrar De um jeito incrível Pra achar a sua carta Põe no bolso Põe o baralho no bolso Pode pôr Agora, Eric É o momento do 50 tons de cinza Alegria Pega a corda pra mim, por favor Pega a corda Eric, presta a corda pra mim A corda Que o Eric conferiu Por baixo da minha perna, Eric Por baixo da minha perna, certo? Segura aqui as duas pontas Você entende de ponta? Hã? Não, porque ele tá abando Graças a Deus, né, Eric? Eric Pode amarrar bem forte Sem dó do mágico Ou por as mãos aqui no meio Pode dar um nó Quantos nó você quiser Se quiser dar nó, segue Pode apertar Não, mais forte, mais forte Não, não precisa ter dó, não Mais, mais Pode apertar mais Que é assim que você Mais, não, pode apertar Não precisa ter dó, não Caralho, ele tem uma técnica Caralho, você é militar mesmo Arrombado Mano, eu achei que você Não ia conseguir apertar Porque você fez o primeiro Filho da p... É Caralho É Como você fez isso, cara? Então é que fodeu um pouquinho É É que era mais aquele nó De lacinho de escola mesmo Sabe? Que é É que esse nó cego Fode um pouco o show É Uh Uh Caralho Tá ficando vermelhinha a mão Vai cair É É É que, vamos lá É o seguinte Quando eu falar já Você vai me desamarrar No tempo mais rápido possível Mentira Mentira, você vai ser uma bosta Você, essa mágica Faz o seguinte, Eric Pega o lenço azul aqui pra mim, por favor O lenço azul Pega ele aí Mostra pra todo mundo Que não tem nada Atrás do lenço Na frente do lenço Mostra os dois lados do lenço Hum, outra disca Nossa Já ajudou o mágico antes, né? Eric, quando eu falar já Você vai colocar o lenço em cima da minha mão E eu vou tentar sair daqui No tempo mais rápido possível Em quanto tempo você quer que eu saia daqui, Eric? Não sei Você tá achando que eu sou Deus, Eric? Sou mágico, cara Faço milagre, não É Eu vou Vamos lá, Eric Vamos lá Dois minutos Cinco Então vai, cinco minutos Fechou, então Fechamos em cinco Cinco minutos, Eric Põe o lenço por cima Quando eu falar já Você me dá o baralho Um, dois, três Já Põe o lenço por cima Põe só cuidado ali Pro pessoal não ver Se não dá errado a mágica depois Obrigado Obrigado Não, pode ver que tá amarrado Pega Pega aqui Pega o lenço aqui Pode ver Tá amarrado O Eric amarrou Não tem como sair Eric, certo? Você que amarrou Pode pôr o lenço por cima, por favor Põe o lenço por cima Isso Tá, agora faz o seguinte Pega o baralho pra mim, por favor Isso Agora, sem me soltar Eu vou tentar adivinhar A carta do Eric Presta atenção É que sem olhar pro baralho Impossível eu achar sua carta Você pôs no meio Você embaralhou Você misturou Agora, Eric Sem gracinha É realmente impossível Eu achar sua carta aqui No meio do baralho Mas eu tenho um passe mágico Que é só dar um pouco De embaralhamento aqui Pessoal da X-Vídeos, né? Eric Pode falar a verdade Não precisa querer me enganar ou não Que eu vou tentar ler a sua mente Pode falar a verdade Se é ou não é Beleza? Sua carta é Preta Então é vermelha Se ela é vermelha, Eric Ela só pode ser Ouros ou Copa Sua carta é de Couros Copas Ouros 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 Essa carta é de Ouros Não, vocês estão achando que eu estou zoando, né? O pessoal vai falar assim Ah, os mágicos gostam de enganar a gente Usar manga pra esconder as coisas Esse é um dos motivos que eu não uso manga Vocês podem ver que eu não uso manga Nada aqui Ah 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 O que é isso? Exatamente a carta do Eric assinada Uma salva de palmas pro Eric que me ajudou aqui Valeu Eric, você foi demais Muito obrigado Eric, valeu Eric, pode postar esse vídeo na internet Então muito obrigado Não me processe, vocês viram, o Eric deixou Então sigam lá meu canal no Youtube Caio Martins ou o Mágico Caio Se inscreve aí se você gostou Deixa um like, valeu, muito obrigado Eu sou o Caio Martins, valeu